O que é isso? Você que faz muito sucesso na TV, a gente tá adorando que já tá pra sair o filme do Tio Silvio... Eu tenho que falar disso, eu tô introduzindo essa música... Eu tenho que interpretar o meu filme de crédito, a gente começa a ocupar a Lama na Fé. Tem que falar da Florebiniz, você é parceiro agora, né? Sim. Cara, agora eu sou mais que um garoto de propaganda. Agora eu tô na empresa, realmente, como... É, vou participar do conselho, participar ativamente das reuniões, trazer novidades, porque a Florebiniz é uma empresa que há muitos anos vem se destacando porque tem produtos de qualidade, tem inovação. Então, a gente vem, nesse sentido agora, trazendo novas ideias, trazendo novos conceitos, novos produtos, pra valorizar a beleza da mulher e o empreendedorismo poder feminino. Então, acho que essa é a grande força da Florebiniz e eu venho pra somar, e eu tô muito feliz e orgulhoso de entrar nesse time. Eu tenho que fazer uma pergunta, eu posso falar sobre ele do passado, Eu não tenho que ser um segredo, Ele tá animado, ele gosta de pensar, gosta de perguntar... O que é sucesso aqui pra mim, se a gente tá lá na porta? Você é uma confusão com hoje? Você é tudo isso. Cara, o que você adeiu nesse sucesso? Cara, eu tô ficando muito feliz. Eu não sei explicar muito, mas a galera não, a galera não. Eu sou um cara que perdeu na frente da televisão, que dá visado, que se diverte. As pessoas conseguem enxergar essa minha alma. Eu sou um cara de verdade. Eu sou isso aí mesmo, que vocês sabem. E não vou mudar. E gosto de estar no meio da galera, gosto de estar no meio do povo. E é isso, cara. Toda vez que eu estou no meio da galera, assim, eu me divirto. E fico feliz. Sempre, onde eu vou, eu sempre ser recebido dessa forma, com muito amor, com muito carinho. Você vai na casa das pessoas, né? A pena domingo. E parabéns por essa iniciativa de ter um par agora na televisão. E vai corretivo. Só para encerrar a expectativa do filme do Silvio Santos, que ele faz com um sonho, de qualquer pessoa que trabalha com televisão. Fiz o Silvio, né? Fiz o Silvio. Tentos anos trabalhei com o Silvio, né? Fazer o Tim Silvio antes de nada. Não faz o Silvio. Mas o Silvio gosta dele, de verdade. Qual é a sua emoção de fazer o Silvio Santos, Silvio? Cara, uma emoção indescritível, poder viver um pouquinho da vida desse cara tão especial. A gente roubou o filme agora, recentemente, há dois meses. E agora, estou empolgado, estou ansioso para ver o resultado. Vai ser uma grande homenagem para o Silvio. Onde a gente vai contar um pouquinho dessa história com o Brasil. Quem não conhece, vai conhecer, principalmente, as novas gerações. E eu estou muito, muito honrado e muito orgulhoso de poder estar vivendo um pouquinho do Silvio Santos. Valeu, é um prazer entrevistar. Obrigado, obrigado. 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 Vamos encerrar aqui. Valeu, Renato, o reporta é show. Mais barulho. Não paro. Valeu. Renato, o reporta é show. Rony, tem uma grande surpresa, né, Rony? Você é o senhor bem. Sim. Hoje eu faço um ano. Hoje é de banho. Dando muito. Eu faço de banho. E agora, com a presença da maravilhosa Mariana Ribeiro. Mariana Ribeiro. Mariana Ribeiro. Que emoção, né, o número de pessoas que querem tirar uma foto, um apógrafo. Nem o Fábio Alô, eu estou de velho. Mas, geralmente, é foto, né. Você esperava esse sucesso. Você tem uma carreira muito bonita na televisão. Obrigada. A gente acompanhou bastante. Vi muito você em São Paulo. Sempre muito elegante. É uma emoção muito grande. É muito legal. Muito gratificante você ter o reconhecimento das pessoas pelo seu trabalho. Vem cá, Rony. Não pode, não. É muito legal. É... Chegar num evento como esse. Deixo com a mãe, né. Porque a gente está numa das maiores feiras do Brasil. De beleza. E... Participar da Forever Lease. Ter uma linha dentro da Forever Lease. Que é essa grande marca. e receber o carinho dessa quantidade de gente, né. Que é muita gente. Então, realmente, eu só tenho que agradecer. Sou muito grata mesmo. Eu queria fazer essa pergunta. Faz barulho quando eu falei. Mas como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é essa pronta coisa? As redes sociais sempre bombando, né? Como é que é uma coisa? Como é que você me mostra o seu dia a dia das redes sociais, né? Eu mostro. Eu mostro. Olha, tem coisa que eu não mostro. A gente escolhe. Você tem que saber até onde você vai. Até onde você vai dar liberdade. Até onde você aguenta a pressão por essa abertura, né. Então, acho que hoje em dia a gente tem que estar muito alinhado com a nossa inteligência emocional também. E tomar cuidado nas redes sociais. Eu tenho um vídeo que adoro o seu no Instagram que você faz um exercício. Eu acho o máximo. Eu acho que é a piscina, né? Ah, não. Eu limpando a piscina. Você tá vendo como ela acompanha? A gente não é fanda, mas... Parabéns. Esse vídeo é hilário. É uma brincadeira. Esse vídeo é uma brincadeira. Porque minha casa tem um espelho. Sim, sim. Atrás. Eu falei. Hoje eu tô limpando a piscina de salto. Isso mesmo. E o melhor é ter os comentários. Mas ninguém limpa a piscina de salto. Ah, não me diga. Esse já virou um meme da internet. Parabéns. Todo mundo... Virou um meme. Você imaginava que ia ter reprodução? Imaginava, mas não imaginava que ia ser dessa, não. Bom, a gente só pode agradecer ao senhor por essa contratação. Todo mundo é foda-mariana. Eu também. Todo mundo gosta. Ah, mas você não vai tirar foto. Ah, não. Só podemos agradecer. Sucesso para os dois. Obrigada. Para vocês também. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Cade Marujo. Banco FM. Jornal 1 também. Olha que eu estou aqui. Estou aqui com... Ana Estela Haddad. Lou Alckmin. Mulheres dos candidatos, né? Alckmin e Haddad. Mas hoje a gente não vai falar de política. Vamos falar da Beauty Fair, que tá fazendo um grande sucesso, né? Muita gente aqui. Muita gente cresce de moda, de cabelo, de tudo. Vocês vão passar umas dicas pra mim, que eu vou passar pra minha mulher que tá precisando também, então. Pode falar. O que você tá achando da feira? Essa feira é muito importante, né? Uma feira que já acontece há vários anos, se não me engano é a 15ª ou 17ª edição. E esse ano, depois da pandemia, acho que acaba todo mundo com vontade de novo de voltar, né? E concentra toda a... os empresários do setor, as pessoas interessadas. E mulher sempre tá interessada, né? Em beleza. Em se cuidar, né? Beleza. A gente vem aqui pra pegar umas dicas, não pra mim, mas pra minha mulher também. O que você tá achando da feira? A feira é maravilhosa. Eu venho desde 2011, quando eu lancei aqui na Escola de Beleza. E nós, até 2018, qualificamos mais de 32 mil pessoas na área da beleza, né? Então, alegria voltar hoje com a Anistela, a Dati, e estamos aqui. Tá linda. A feira tá maravilhosa. Tem que falar também que a feira teve a crise, né? O Covid, né? O que deu uma decaída em todos os setores, né? O pessoal, até falei com alguns instantes, eles falaram que cresceu, voltou até muito maior do que imaginava. O que você atribuiu a isso? A todo o trabalho, o pessoal, toda essa organização, não é verdade? Certamente, né? É um espaço que se articula, que qualifica, que faz cursos, como a dona Lu colocou. Sim. Esse ano eu vim a convite dela, tinha vindo uma vez na época que a gente tava na prefeitura, e agora voltei a convite dela, tô muito feliz de estar aqui com ela. É o que você acha também, não é? É, é muito importante, eu acho que a beleza resgata a autoestima, a mulher quer se cuidar, né? Quer ficar bonita, gera emprego, gera renda. Essa feira é fundamental, e é um exemplo, eu acho que tudo muda, né? Uma feira tão bonita como essa. Eu só tenho que agradecer as duas. Vamos continuar mostrando aqui, a feira tá maravilhosa. Cadu Marujona 1, Band FM, valeu! Cadu Marujona 1, Band FM também. Olha que estou aqui de novo com a Ana Rickman. Tudo bem, Ana? Tudo bem, tudo, muito feliz. Eu tô sempre feliz de encontrar, você é sempre simpático. Mais uma Beauty Facts que você tá achando desse ano. Gente, tá o maior sucesso. Primeiro, pra um público incrível lá fora, incrível, e depois esse espaço aqui, que é a primeira vez que nós temos a oportunidade de trazer um estande tão lindo, e com todos os produtos da Ana Rickman Beauty. Aqui, né? Pode mostrar aqui. Com maquiagem, com skin care, com beauty tools, com esmalte, tá completo. Só, eu nem vou te segurar muito, porque muita gente quer falar com você e tirar fome. Você atribui todo esse sucesso? Primeiro, a vontade de cuidar das mulheres. Depois, o trabalho incrível de equipe, que eu acho que só a gente não faz nada. E o melhor de tudo, ter o carinho das mulheres pelos produtos que a gente faz. São elas que são a minha referência, são elas que me dão o espaço e, principalmente, o que eu preciso levar até elas. Eu só tenho que agradecer o carinho que você sempre teve com a gente. A gente era do Jornal 1, agora é Band, a gente tá subindo cada vez mais. Obrigado. Vamos acompanhar aqui como foi a feira. Ricardo Maruz, Band FM. Valeu! Ricardo Maruz, Jornal 1. Tô na Band. Olha que estou aqui. Um grande sucesso. Tá fazendo um grande sucesso aqui na Bento Fé. Todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer se encontrar. Todo mundo que gosta. Então, é um bom gosto que a gente gosta de chapéu também, não é? É verdade. A gente tá chapelo, é verdade. Agora que eu falei. O que você atribuiu a todo esse sucesso? Ah, 20 meses de trabalho, né? E um coletivo maravilhoso, um projeto incrível, escrito pelo genial Bruno Luperi nessa versão, obviamente. E o sucesso de Benedito de Barbosa, mas agora com o Bruno Luperi. Rogério Gomes que iniciou esse processo. Gustavo Fernandes que tocou esse barco, aliado a uma série de diretores fantásticos. Então, um elenco formidável. Beijo pra cada um deles. Nem vou te segurar muito, porque é muita gente querendo tirar foto. Imagina, imagina. Parabéns pelo trabalho. Muito agradeço. Vamos acompanhar aqui. Ricardo Marujo, Jornal Band. Valeu! Tchau. 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 Tchau.